E agora boas pessoal daqui que eu falo é o Podcapa e sejam muito bem-vindos pessoal Aqui é mais um vídeo daquela que é a nossa série de GTA 5 pessoal E hoje estamos aqui novamente com o Michael No episódio passado tivemos planos a fazer os preparativos para o primeiro golpe Para nós conseguirmos juntar dinheiro para pagar ao Martin Mandrazo Que já no episódio 4 fizemos merda lá à casa do Martin Mandrazo Mas fomos ter com o Lester e ele arranjou-nos um golpe para nós conseguirmos juntar dinheiro Vamos nos vestir assim porque eu já estou a ver qual é esta missão Por isso vamos nos vestir assim porque eu já estou a ver qual é esta missão E a missão desapareceu outra vez E a missão desapareceu outra vez E a missão Michael desapareceu outra vez. Tem que gravar e tentar que a missão apareça outra vez. Vamos gravar e espero que a missão apareça outra vez. E a missão não aparece porque... E a missão não aparece. 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 Vamos lá. 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 Ganhei pontos. Espetáculo. Ah, perdi um pouco. E o que é isso? E o que ela é boa? A garja é boa. Este é o teu corte, amanda. Viva-a. O cara já é boa. O cara é boa. Eu vou. Eu estou curtindo o Edding. Eu já não me apanhei. Caraca, já não me apanhei. Caraca, já não me apanhei. Caraca, já não me apanhei. Vai ser glauvo É a maneira da pisa Por que vai embora Oh maninha Caraca, não consigo. Não consigo. Só isto é bem frustrante. Por que ela vai me mandar? Caraca, está a mandar-me. Chisa. Está-se ele já. Caraca. Ela está lá. Cabra do caraca. Oh, estou bem. Estou bem com essa! Esse é o que? Toma ganha e caras! F***! Paga nisso! Manda das tropas! Toma! Ah, caralho! A banana! Pisto! Eee, caralho! A gaja está furiosa! Xiii! Essa missão não aparece! Ah, aparece! O fogo tem que ir lá, diz que aquilo desaparece! O fogo tem que ir lá! Pronto pessoal, já está aqui em missão! Pronto pessoal, já está aqui em missão! Tio, vamos ver o que é pessoal, vamos ver! Ainda temos 3 minutos, ainda dá! Olha, ele está a jogar jogos! Olha, ele está a jogar jogos! Tio! Goddamn! O que é que você faz? Nada? Realmente? Eu já vi que era nada de fazer nada! Sando igual, CSGO! Ah, irá! O que? Irmão, assistir seu treinamento linear! Irmão, assistir o form! Irmão, irá! F***! F***! Umu! O f***! Desrespeitado, umu*****! Eu não acredito que você fez isso, tem a minha TV! Você não me fala assim! Eu não acredito que a mamãe está bem à ti! Você não conhece o que vai ser melhor e não consegue aлеar! Mas você é umu*****! E o que é que faz alguma coisa? Eu sou o bó do cú já vai ver o que é o bó do cú! Eu estou desculpado. Eu só gostei. Eu só gostei de fazer coisas juntos. O que coisas? Eu não sei. Uh... Go for walks. Play ball. Você sabe que eu tenho problemas. Biceride, então. Biceride. Biceride. Você quer ir a bicicleta? Fine, fine. Let's go on a bicicleta. Let's go. Let's go. Let's go. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. How am I going to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably f**k face? Don't push me. Seriously. Some guys borrow your bow. Borrow. You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it wasn't in a bicicleta, they couldn't steal it. What a lie. Woo hoo. Alright. They f**king stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm going to let some gas right off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another. Right? Just what? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway... I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but... I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well... That's me. And I've been trying my best to get things under control for the last ten years. But that was an extreme f**king... I can't hang out tomorrow. My brother's getting out of jail. Here we are! The bike rental, please. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Can do! Unbelievable! Hey, you! Two bikes! Take a pic! Yo, thanks! I'll take this one! If I beat you to the end of the year, you're buying me a new TV! Ha! Motherf**ker! I'm sorry! No! It is not! Oh! Now I'll have to buy a new TV! It's not me! Yeah! I'm so strong! Can't wait for our last concession! What was that? Hey! What's going on? Hello? How? Hey! Thanks for coming back! Hello! Hey! Thanks for coming back! mas ao menos viemos a passear a a a a a a a a ah come on i mean why do i have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit and why don't you stick your nose up tracy's butt sometime because tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht well that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on tv you don't talk about your sister that way well i'm sorry but it's true i mean according to her life invader page she's hanging out with producers and porno guys this afternoon what are you talking about actually it's all happening right out there what that boat that makes yours look like a refugee raft you know the kind of boat the one that makes a young impressionable girl drop her pants and spread her legs this is the reason you brought me here isn't it you fuck dad wait shit dad you at you Vamos ouvir pessoal, vamos ouvir. E agora já temos legendas pessoal. Vamos ouvir a casa para eles. O que? Esa é legal. Você acha que eu faço isso? Ei! 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 Você é uma joia de Deus. Você é uma joia de diabos. Vamos! Você estão mal. Vocês são tão serious! Eu sou eu. 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 Vamos lá ver então se vamos apoiar agora. Porra, eles estão vindo atrás de nós, vão para aquele outlet! Tudo bem, tudo bem! Você é o melhor! Oh porra, eles estão caindo em nós! Vamos lá, vamos lá! É Lolo Santos, vamos lá! Sim, sim! Agora eu vou encontrar aqui! É Lolo Santos! Oh God, oh God! É Lolo Santos! A Lolo Santos! a resolver algo? Não consigo acredito que o Sorda tinha sexo com você, você psico! O que é isso? Meu pai é o que você quer ajudar! Ele está na frente dessa coisa! You're going to hit me, you psychos! You're psychos! Back off, assholes! Fuck! 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 I think we lost them! I'm going to die! I'm going to die! Cool! You see? It's okay! I'll take you back to gym! It's not okay! It's terrible! I can't believe you did that to me! I'm going to die! Now, what did you say? No, no, no worries! It was a pleasure! I bet it was a pleasure! You're like, please when you're being shot! Oh, my man! You don't have to thank me for saving my life from those maniacs! You didn't say it! You know what I'm doing! Curti de mata-d'-a-go! Curti de mata-d'-a-go! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin! So what? You sent him out to spoil my life? The beach! I didn't know that he was going to come get you! I just told him where you were! You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes and he just went! I'm getting a calf! Coming with you! How about I just drive us all? You ruined my life! Oh, my dear! Oh, I wanted to go to porn! I wanted to go to porn! Oh, my dear! Oh, my dear! Come on! Oh! I'm coming back to the world! I am your father! I saved you! Bring us the world! Lassie! Of course! What a church! Hey! Hi! 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 O que é que o Lesser quer? Ah, já temos as coisas para preparar para o ataque, ok? O que é isso? Olá! O que é isso? É para a amiga ela falou português. Acho que eu preciso de uma TV maior. Oh, hum, incrível! Claro! O que é isso? 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 Vamos só até casa. Vamos chamar ao táxi. O que é isso? 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 Parece que o Dreamy já tem a TV 9. Ah, ainda está a partida. Não, tenho que comprar a TV. Oh, Tracy. Não parece que estou ouvindo a falar? Estás na sala? Espera lá pessoal, eu vou só ver. Olha eu, apesar de calma. Afinal fugiu tudo. Mas pronto, vamos lá gravar então. Vamos lá, vamos lá. Tu, sempre que dá-lo para. Já está na casa, ele vai. Ela deve estar na casa de banho. Por isso é que não me deixe entrar na casa de banho já percebi. E aí ela está na casa de banho pessoal, por isso é que não me deixe entrar. Não interessa. Vamos lá gravar e depois terminar o episódio. Ah, dormi uma celeia cá aí. E pronto pessoal, espero que tenham gostado mais do episódio. Se gostaram deixem like, partilhem, comentem. Sigam-me no Instagram. Putk underscore 93 Façam isso pessoal, bora lá ajudar. Sigam-me no Twitter também. Arroba André Henrique 6 E sigam-me, e sigam a minha página oficial de Facebook. Putk Gamer. Está tudo aí na descrição. Chequem também a minha parceria com a Instant Gaming. Para comprarem os vossos jogos. Olha, todos os meus jogos que eu tenho comprado é tudo através de lá. E eles nunca me falharam. Por isso, obrigado Instant Gaming. E até ao próximo vídeo pessoal. Fui.